Oi gente, hoje eu vim com a Thayná Cerqueira. Tudo bem Thayná? Que hoje vamos fazer um desafio, vamos deixar a Thayná bem mais loira. O que eu vou fazer? Eu primeiro vou usar os produtos da Rubelita, profissionais. Vamos fazer o cabelo da Thayná bem mais loirinho. Vamos fazer aqui um contorno super loiro, que é para deixar esse rostral ainda mais bonito. Porque ela adora fotos, adora selfies. E claro que o One Light, o One Self, mudou totalmente a pessoa, né? Então segue a gente aí, que eu vou dar todas as dicas de como fazer esse cabelo de Thayná Cerqueira. Tudo bem!